Olá, meus queridos e queridas borboletas desse canal. Espero que vocês estejam bem, espero que estejam maravilhosos. Vamos mais um vídeo. E hoje o tema é redução de estresse, certo? Vamos embora. Se você não conhece ainda o canal, dá uma passada nas playlists, que lá está tudo separado por assunto. Então, espero que vocês conheçam. Uma das táticas para redução de estresse que eu utilizei este ano foi morar perto do trabalho. Uma vez que acabei as minhas obrigações que eu tenho para fazer fora, eu voltei para a minha terra, voltei para o meu estado e voltei também ao trabalho normal. Ir todo dia para a empresa não é mais online. Acabou esse negócio de online. E o que eu observo? Que morar perto do trabalho fez toda a diferença para mim. E por quê? Porque eu não tenho que me estressar com distância, com trânsito, com nada. De pé, cinco minutinhos eu estou lá, cinco minutinhos eu já voltei e ainda fiz uma caminhada de quebra, né? A caminhada de ir e volta é uma curta distância, mas ajuda também a melhorar a minha saúde. Porque estou em volta, eu passo essa caminhada de saída e volto direto. Então, isso aí ajuda a me perder calorias um pouco, né? Economiza com esse negócio de... Eu não tenho que gastar com transporte, não tenho que gastar com gasolina, não tenho nada desses gastos. Então, assim, ajuda bastante, né? Outra coisa que eu tenho utilizado muito para não cair nessa distância é... Outra tática que eu tenho utilizado é ouvir música, sabe? Baixar playlists, escolher músicas legais, fazer playlists novas. E aí eu boto aquela playlist, não tenho que procurar nada, ela já está perfeita ali para mim. Então, eu escuto ela e vale muito a pena para mim. Outra coisa que eu estou utilizando é também fazer alguns exercícios em casa mesmo. Esses exercícios ajudam a manter uma saúde mental melhor, né? Está sendo bom para mim. Voltei a ouvir rádio. Que coisa mais antiga, gente. Quem já viu ouvir rádio no mundo de hoje? Pois é, eu pesquisei várias rádios e descobri várias rádios maravilhosas que tocam as músicas que eu gosto. E aí eu sintonizo nelas, eu escuto a voz de uma Zé Alice falando, vejo músicas que estão sendo lançamento. Então, para mim também estou curtindo fazer isso, né? E sempre, gente, sempre, sempre, sempre você conseguir, no meio da sua agenda, da sua bagaceira toda, você vive um espaço para você ir para o lugar que você quer, para o lugar que você gosta. Nem que seja duas vezes no mês, que seja, mas que você vá para o lugar que você gosta. No meu caso, são praias. Eu sempre dou um jeito de dar um pulo na praia, porque é o que desestressa a minha cabeça de verdade, o que me deixa muito em paz, que me deixa muito tranquila, né? Também, a leitura de livros de desenvolvimento pessoal também tem me ajudado bastante, né? Você tem dicas de pessoas que são excelentes na área, te ajudando todo dia, aplicando dicas novas. Então, nunca deixe de ler, gente, a literatura faz um bem enorme na vida das pessoas. Então, é muito importante que você nunca deixe de ler coisas que façam você uma pessoa cada dia melhor, certo? Então, essas foram as minhas dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham amado, que vocês se inscrevam no canal se ainda não é inscrito, que você compartilhe com seus amigos e deixe o seu like aí e uma segunda maravilhosa pra vocês. Tchau, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho